E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para o exercício do Enem, vamos para a resolução de uma questão do Enem aqui nas nossas aulas de Filosofia no aula D. Bom, pessoal, essa questão caiu no Enem de 2018, certo? Uma questão que vocês estão vendo aqui, que ficou bem extensa, as questõezinhas do Enem, vocês sabem, elas são bem curtinhas, a produção aqui não acreditou, a produção não acreditou que eu me dei o trabalho de escrever tudo isso aqui, mas como já diria o filósofo contemporâneo Maurício Ramalho, aqui é trabalho, então vamos tocar a ficha, vamos ver o que essa questão está nos trazendo aqui que tem a ver com nossa última videoaula sobre o Rousseau. Se você não assistiu, assiste antes, aquela videoaula ali, sobre a origem da desigualdade entre os homens, de onde é que vem a desigualdade entre as pessoas, já se perguntou sobre isso? O Rousseau já se perguntou sobre isso, já respondeu sobre isso, e essa questão trata justamente disso. Tem um trechinho aqui do Rousseau falando sobre essa desigualdade entre os homens, e a gente vai ler então esse trecho de dois pensadores, questão típica do Enem, né? Colocar dois textos diferentes, e para a gente estabelecer qual é a relação entre esses dois textos, o que está sendo discutido ali, certo? Então vamos começar a leitura. Deixa eu pegar uma caneta aqui, para poder marcar. Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, onde as nações estão se enfrentando numa guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, né? Numa guerra. É válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão aqueles podem ser oferecidas por sua própria força e invenção. Então ele está dizendo que tudo o que vale na época de guerra, e sabe aquela coisa, na guerra vale tudo, né? Na guerra é cada um por si, é aquela coisa meio, né? Na guerra tu tem que vencer a guerra, né? Tu não está preocupado com o que é justo, o que é certo, o que é errado. Então é uma coisa mais, né? Mostra o que tem de pior no ser humano, né? Esse autor aqui, que é o Thomas Hobbes, ele está colocando então que tudo o que vale no tempo de guerra, ou seja, tudo, né? Vale também no momento onde o ser humano vive sem segurança. O ser humano não tem outra segurança além da sua própria força. Então o que ele está colocando aqui? Numa época que nós vivemos sem uma segurança maior, sem uma instituição que nos dê segurança, sem uma autoridade que nos dê segurança, sem alguma lei, alguma coisa que regre as pessoas, a gente está vivendo através da nossa própria força, né? A única coisa que nos dá segurança é a nossa força. A única coisa que garante a nossa sobrevivência é a nossa força. Então nesse momento a gente vai precisar então fazer valer tudo o que a gente faria valer num tempo de guerra, né? Porque a gente vai fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Então se a gente não tiver a segurança de um Estado, de um governo, a gente vai fazer de tudo. A coisa vai ser terrível, porque eu vou querer me proteger, então eu vou atacar os outros. Essa coisa é meio de guerra mesmo, né? Então essa é a argumentação do Thomas Hobbes. Se você assistiu o nosso último vídeo sobre o Rousseau, sobre a origem da desigualdade entre os homens, você sabe que o Hobbes está colocando aqui uma perspectiva que ele tem sobre o Estado de Natureza. Como o ser humano ele é naturalmente? Qual é o Estado de Natureza humano? O ser humano justamente nesse Estado de Natureza, nessa coisa primordial do ser humano, ele não tinha nenhuma segurança, porque ele não tinha ninguém que garantisse ele. Não tinha um Estado, não tinha um soberano, não tinha um rei com poderes absolutos, que é o que o Hobbes estava defendendo, um soberano absoluto. Então, nessa condição ali, inicial do ser humano, era necessário justamente fazer o uso da força e tudo mais, e ele vai caracterizar isso como um Estado de Guerra, né? Vamos agora para o próximo texto. Não vamos concluir com Hobbes que... Ele já está criticando Hobbes, ó. Não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, o homem seja naturalmente mal. Esse autor deveria dizer que, sendo o Estado de Natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, né? Ou seja, o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a conservação dos outros. Esse Estado era, né? Qual Estado? O Estado de Natureza. Era, por consequente, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, o que o Jean Jacques Rousseau está colocando no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens? Ele está colocando que, embora o ser humano não tenha nenhuma ideia de bondade, isso aqui é muito importante. As pessoas afirmam sempre que o Rousseau está dizendo que o homem é bonzinho. Ah, o homem era bonzinho, mas a natureza torna o ser humano ruim. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o homem não tinha essa preocupação, não era essa coisa moral, essa moralidade não estava presente ali. Então, o homem não tinha essa noção de bondade, mas ele não era naturalmente mal. O Hobbes já está dizendo que o ser humano tem essa coisa mal por natureza, né? Ele é meio sujo, ele quer passar por cima do outro. O Rousseau está colocando que não, não é bem assim. Esse autor deveria dizer que, se o Estado de Natureza, que o Hobbes está colocando ali que é um Estado de Guerra, né? Se o Estado de Natureza é aquele que o cuidado com a nossa conservação é menos prejudicial a dos outros, se a gente precisa de menos cuidados para nos preservarmos, por consequente, ele é o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Então, é esse Estado natural, onde a gente não tem essas preocupações, por exemplo, de perder uma posse, né? Propriedade privada, a gente falou disso no último vídeo. Se eu não tenho uma preocupação de, ah, nós temos que proteger a nossa terra, temos que proteger a nossa vida, as nossas coisas, porque os outros vão nos atacar. Se a gente não tem essa preocupação, a gente não vai atacar outra pessoa, não vai querer causar mal para outra pessoa, por medo de alguém vir atacar a gente, porque isso não está no jogo, né? Nesse Estado de Natureza que o Rousseau está colocando, o homem não estava com essa preocupação na mente, né? Ele não estava preocupado em ser atacado e vai atacar o outro. O ser humano não tinha essa noção de maldade nem de bondade, né? Que o outro ia fazer mal para ele, então ele tem que fazer mal para o outro. Não existia isso nesse estágio inicial ali do ser humano. Então, ele está aqui teorizando também sobre o Estado de Natureza, certo? Tanto o Rousseau quanto o Robson teorizando sobre o Estado de Natureza. Vamos ver o que a questão nos pede. Os trechos apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam um entendimento segundo qual a igualdade entre os homens se dá em razão de uma. Então, os trechos apresentam divergências, eles têm pensamentos diferentes em termos de conceitos, né? E o entendimento que eles têm sobre a igualdade entre os homens, né? Nessa condição primordial, o Robson vai dizer que essa igualdade inicial entre os homens é a que vai causar esse medo, essa insegurança entre eles. Porque se todo mundo é igual, todo mundo vai querer a mesma coisa. Porque se nós somos iguais, nós temos o mesmo objetivo, certo? Então, nós vamos querer a mesma coisa. A gente não tem uma desigualdade, não tem uma figura superior que garanta a nossa segurança, né? Então, nesse caso, o Robson está colocando que essa igualdade humana, ela é ruim. Nesse estágio inicial, né? E o Rousseau está colocando que essa igualdade humana, ela representa algo mais positivo. Porque o ser humano vai viver ali, ó, em paz. Vai ser um momento ali, um momento de vida conveniente ao ser humano. Então, eles têm uma divergência conceitual bem forte em relação a essa igualdade humana primordial, inicial, certo? E eles, então, estão apresentando divergências, segundo o qual essa igualdade entre os humanos se dava em razão de uma. O que eles estão colocando? Que a igualdade entre os homens se dava de acordo com uma predisposição ao conhecimento. Então, eles estão colocando que o homem, ele estava predisposto ao conhecimento, e aí ele vai ser mais igual ao outro homem. É isso que cada um deles está colocando? Não é isso, né? B. Deixa eu passar pra cá. Submissão ao transcendente. Então, o homem, ele tem igualdade entre si, porque ele se submete a uma força transcendente. É isso que está sendo colocado também. Não fala disso em nenhum dos textos, né? Não está nessa ideia aí de natureza, de estados e natureza deles. Eles não estão falando aqui de, por exemplo, religião. C. Vocação política. Hum, será que é isso? Essa vocação política humana, será que é isso que eles estão colocando? Que é a vocação política entre os homens que vai estabelecer essa igualdade entre eles? Será que é porque eles são igualmente tão políticos ali? Estão tentando participar da sociedade? Será que é isso que eles estão colocando? Não, muito pelo contrário. Rousseau está colocando o contrário disso. Essa igualdade entre os homens se dava por uma tradição epistemológica? Ah, que complicado, né? A tradição epistemológica é uma questão de formulação de conhecimento do que eles estão ali discutindo? Também não é isso que está sendo colocado. Então, sobra para a gente apenas a, deixa eu voltar para cá, condição original. Será que é por causa de uma condição original do ser humano que ele tinha essa igualdade? Sim, o ser humano nesse estágio inicial, nessa condição original, o ser humano tinha uma igualdade relativa entre as pessoas, é isso que o Rousseau está colocando, antes de surgir a desigualdade. Então, por isso, nós temos uma condição original onde há igualdade entre os seres humanos, nesse estado de natureza que os dois estão colocando. Para um deles isso apresenta um perigo, para o outro isso apresenta um mundo mais pacífico do que o mundo que nós temos hoje, certo? Então, tranquila essa questão, né pessoal? Tu vê que é um monte de texto, um monte de coisa, coisas que nós já discutimos, coisas que são profundas em filosofia, mas que não tem nada de mais. Se a gente lê com atenção o texto, lê com atenção o enunciado, a questão é tranquila, certo? Se gostou do vídeo, quiser mais vídeos resolvendo questões do Enem, manda, comenta aqui, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda para os colegas, curte o vídeo e é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau!